Música Olá, muito bom dia, quinta-feira, 25 de abril, bom dia pra você ficar até as 7 horas da manhã aqui comigo, Juliano Couto e claro, Márcio Lasmar, bom dia pra você também Bom dia, Juliano Couto, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar todas as notícias da manhã desta quinta-feira a gente vai trazer notícias de polícia, notícias da capital, do interior, balcão de empregos, todas as informações que você precisa pra começar esta quinta-feira bem produtiva É isso aí, e a gente agora já vai mostrar os destaques do programa de hoje Mulher é assassinada a tiros no Tancredo Neves, zona leste de Manaus O corpo foi levado ao IML mesmo sem análise pericial Um mototaxista é executado a tiros ontem à noite na zona norte de Manaus Denúncias mostradas pela TV em tempo envolvendo empresas coletoras de resíduos que estariam poluindo o meio ambiente repercutem na Assembleia Legislativa do Estado Permissionários dos mais diversos tipos de transporte público que atuam em Manaus participam de audiências públicas propostas pela Prefeitura Prefeito de Manaus visita obras do novo sistema viário da Avenida Constantino Nery Na Assembleia Legislativa, os parlamentares apresentam moção de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus E o ministro da Economia, Paulo Guedes, na saída de uma reunião com a bancada parlamentar federal do Amazonas no fim da tarde desta quarta-feira, se retrata das declarações ameaçadoras contra a Zona Franca de Manaus Isso e mais você vai acompanhar agora, no 6 Horas Notícias, que já começou Vamos dar aquela passeada no aplicativo Waze para a gente saber como é que está o trânsito O que você vai enfrentar nessa saída de casa na manhã desta quinta-feira Vamos embora dar uma olhada no mapa Como sempre, a essa hora da manhã, todo mundo ainda está em casa Preparando o café da criançada, se organizando para poder sair, levar todo mundo para a escola e ir para o trabalho Constantino Nery, como sempre, nesse horário bem tranquila Sem nenhum congestionamento, sem retenção de veículos Não tem nenhum fluxo de carros aqui que a gente possa se preocupar e dizer Nossa, vai ser pesado o trânsito lá na Constantino Nery, mesmo com a obra, que já está aí interditando a via Inclusive saída e entrada do São Jorge, tranquila a Constantino Nery Já o Batista também está bem tranquila, sem fluxo intenso de veículos Mas às 6h40 a gente volta para lá para poder saber como é que está o trânsito Lá na General Rodrigo Otávio, a essa hora, que sempre está com a faixa vermelha A gente vê a faixa amarela, indicando ali que o trânsito está tranquilo, fluindo Não tem nenhuma retenção, por enquanto, naquele trecho ali em frente Nas proximidades ali da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas Setor de avicultura aqui, olha, estacionamento de convenções Canaan Que tem uma escola ali, inclusive, bilingue, japonesa Que educa os meninos lá no idioma japonês também Aqui, mais no final ali, depois da macro, a gente sabe que tem um semáforo aqui Que é o semáforo de retorno, o que causa um pouquinho de retenção Mas a gente está vendo que o trânsito está fluindo na General Rodrigo Otávio Puxa o mapa, vai lá para a zona leste da cidade, Cheia Évena A gente dá uma olhada lá na Altais Mirim, na Cosme Ferreira Trânsito tranquilo também ali na Cosme Ferreira Aqui na Altais Mirim, o trânsito está carregado naquele trecho A Cosme Ferreira, que tem toda essa extensão desde a bola do coroado Só tem, só está com o trânsito um pouco apertado ali depois da segunda bola Depois da segunda rotatória, que a gente está nesse pequeno trecho Mas a Cosme Ferreira, em toda a extensão, está tranquila Mais tarde, a gente volta com o EIS e com outras informações Juliano Couto Atenção no trânsito, gente E olha só, as denúncias mostradas pela TV em Tempo Envolvendo empresas coletoras de resíduos Que estariam poluindo o meio ambiente Repercutiram na Assembleia Legislativa do Estado A Comissão de Meio Ambiente da Casa vai abrir agora uma investigação sobre o caso A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Joana Dark, do PR, levou a denúncia ao conhecimento dos deputados durante sessão plenária nesta quarta-feira Não existe só esse local Nós estamos recebendo cada vez mais denúncias e nós faremos e agiremos com rigor Foram mostrados vídeos e fotos que comprovam os crimes ambientais Certamente essas empresas, elas prestam serviço para alguns lugares Então elas recebem por isso, elas recebem para dar a destinação adequada desse resíduo, desse lixo, desse material hospitalar E é isso que a gente vai investigar Até onde for necessário, até onde a gente possa fazer a denúncia para quem está contratando com essas empresas Para que a gente possa cancelar contratos e possa falar para toda a sociedade o que tem sido feito A Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas agora quer convocar os órgãos fiscalizadores Para que eles possam dar esclarecimentos aqui mesmo no plenário Incluindo aí o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM Para que ele possa falar sobre as licenças que foram concedidas a essas empresas Chamar essas pessoas e mostrar que atitudes parecidas como essa serão punidas rigorosamente Inclusive se for necessário a gente ir ao Ministério Público e na especializada das questões ambientais nós vamos fazer O deputado João Luiz do PRB, que também faz parte da Comissão Ambiental Disse que vai contar com o apoio da população que deve denunciar irregularidades para o bom andamento das investigações Então precisamos prevenir, e prevenir como? Inibindo essas de lixeira clandestina Para que evite problemas de saúde generalizado no estado do Amazonas, na cidade de Manaus É um absurdo aí essa situação, inclusive a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa Esteve ontem à tarde lá no local, verificou em loco aí de fato como é que realmente está acontecendo Ali na comunidade Coliseu, que fica no bairro João Paulo, lá na zona leste de Manaus Inclusive muitas denúncias de moradores também foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado E olha só, permissionários dos mais diversos tipos de transporte público que atuam aqui em Manaus Participam de audiências públicas propostas pela Prefeitura A meta é discutir propostas para a melhoria do serviço aqui em Manaus Buscar um consenso Esse foi o objetivo das audiências públicas propostas pela Prefeitura Com permissionários de várias categorias do transporte de passageiros em Manaus Antônio é motorista de executivo e acha importante discutir a licitação A partir dessa segunda audiência pública que estamos tendo Vai ter uma licitação E aí nós temos que preencher esses requisitos para poder adquirir as nossas vagas A discussão dos modais do transporte público começou na última terça-feira Inicialmente foram ouvidos os permissionários do transporte alternativo Nesta quarta-feira foi a vez dos motoristas de ônibus executivos A presidente da Federação dos Transportes Executivos de Manaus Espera que possa haver a revisão na lei dos modais sancionada pela Prefeitura O texto prevê 120 permissões para executivos Hoje são mais de 250 veículos circulando em toda a cidade O quantitativo é em torno de 7,5% sobre o convencional Sendo que os outros modais, principalmente os atuais aplicativos na nossa cidade Não tem limitação Então é um pouco injusto com os outros modais do sistema A intenção da categoria é subir o quantitativo dos atuais 7,5% sobre o convencional Para pelo menos 10% O superintendente da SMTU considerou as reivindicações importantes E prometeu analisar cada contraproposta Após a formatação do projeto básico Nós vamos encaminhar para a comissão municipal de licitação do município Para a publicação do edital propriamente de quem que começa a contar o processo licitatório Nesta quinta-feira uma terceira audiência pública acontece no auditório da Prefeitura Dessa vez para discutir o modal dos mototaxistas É isso mesmo, hoje a categoria vai estar reunida e mais uma vez para tentar chegar a um acordo E olha só, a Arsan, que é a agência reguladora dos serviços públicos do estado do Amazonas Foi denunciada na Câmara de Vereadores de Manaus Por suposta cobrança indevida de taxas em rodovias estaduais e federais aqui no estado Hoje qualquer lotação que passar por um ponto de fiscalização da Arsan Está sujeita ao pagamento de uma taxa As barreiras geralmente ficam em rodovias estaduais ou federais E são consideradas inconstitucionais por parlamentares da Câmara Municipal de Manaus A Comissão de Transporte entende que essa cobrança é indevida quando esse transporte vai o trajeto dele dentro do município de Manaus Não poderia ser cobrado porque ele não está sendo intermunicipal A taxa é de aproximadamente R$ 45 O valor é cobrado principalmente a veículos que fazem o transporte de turistas no município de Manaus e também na região metropolitana O vereador Elissandro Bessa, do Solidariedade, considera a ação ilegal E entrou com um pedido de inconstitucionalidade direta na Justiça do Amazonas Na denúncia, o vereador alega que a cobrança não pode ser feita pela Arsan Quem deve e pode fiscalizar isso é a polícia militar no caso e não tem autoridade para cobrar isso E a polícia rodoviária federal no caso da BR-174 Bessa critica ainda o fato de qualquer veículo de fretamento ser obrigado a pagar a taxa toda vez que passa pela barreira Nós fomos até a Arsan conversar com o diretor-presidente do órgão Segundo ele, a entidade cumpre rigorosamente a lei e possui uma relação dos transportes que prestam serviços de fretamento Ela não é inconstitucional, ela regula o transporte intermunicipal de passageiros que não se encontram dentro da cidade de Manaus Ele acrescentou que a inexistência de diálogo pode gerar inconsistência no discurso Nós estamos dialogando com os deputados, nós vamos fazer duas assembleias públicas na Assembleia do Estado Justamente para discutir a lei do transporte metropolitano É mais uma situação que a gente tem aqui na cidade de Manaus Onde inclusive a categoria também deve estar se reunindo aí para tentar chegar a um acordo A Arsan também deve se pronunciar ainda essa semana sobre essas taxas que estão sendo cobradas Se são indevidas ou não, a gente vai saber aí nos próximos dias E ontem o prefeito de Manaus visitou as obras do novo sistema viário da Avenida Constantino Nery De acordo com o prefeito, a fiscalização é uma forma de dar celeridade aos trabalhos que estão acontecendo nesse momento lá na Constantino Nery Os prédios do entorno ali das obras já começam a ser demolidos O prefeito chegou no local das obras por volta das 10h30 da manhã Alguns prédios próximos já foram demolidos Para a realização das obras, mais de 30 imóveis foram interditados total e parcial O prefeito de Manaus, Arthur Neto, está visitando hoje as obras aqui da Avenida Constantino Nery Bem esquina com a rua Pará Ele, segundo ele, diz que é para acelerar o andamento das obras Que é de duração de 15 meses e ele pretende que seja até 12 meses Justamente para facilitar a vida não só dos comerciantes aqui da área Mas também de toda a população, de todos os motoristas que trafegam aqui durante todos os dias O novo sistema viário vai interligar os bairros Nossa Senhora das Graças na zona centro-sul ao São Jorge na zona oeste de Manaus Eu quero um prazo menor para que a gente possa, o mais cedo possível, abrir isso aqui com esse verdadeiro anel viário Funcionando em favor das pessoas que trafegam em ônibus, em carros, em caminhões Intervenções no trânsito precisaram ser feitas O prazo de entrega do novo sistema viário é de um ano e três meses Um ano e três meses vai demorar um pouquinho As obras vão acabar congestionando o trânsito dessa zona central da cidade Mas é por um bom benefício, a gente sabe que vai melhorar bastante o fluxo de veículos ali naquela área E olha só, mudando um pouquinho de assunto, foi suspenso no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília O julgamento do recurso que podia tirar a competitividade do polo de componentes das indústrias da zona franca de Manaus E o ministro, Paulo Guedes, da Economia, esteve reunido com a bancada do Amazonas em Brasília Para se retratar aí das declarações que ele fez que poderiam prejudicar futuros investimentos aqui na zona franca Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor da zona franca Divergindo do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes, que são contra O julgamento define se haverá ou não impostos sobre produtos industrializados E impacta o futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados aqui na zona franca A sessão no Supremo Tribunal Federal continua nesta quinta-feira E o ministro da Economia, Paulo Guedes, na saída de uma reunião com a bancada parlamentar federal do Amazonas No final da tarde desta quarta-feira, se retratou das declarações ameaçadoras Que fez em entrevista no último dia 17, dizendo que o Brasil não poderia pagar os custos da zona franca de Manaus E eu queria mais uma vez dizer que todas as interações que nós já tivemos, tivemos três ou quatro vezes juntos E são sempre muito construtivas, são sempre focadas em como melhorar o Brasil, mantendo a força O ministro resumiu como positiva a reunião com a bancada amazonense Segundo ele, está tudo esclarecido entre as partes No fim da reunião desta quarta-feira, o clima tenso já tinha dado lugar até para brincadeiras O importante que a bancada recebeu do ministro e aqui os senadores que estão aqui, os deputados federais Foi a tranquilidade que ele nos deu A gente acompanhou desde ontem essa situação aí, né, Márcia Lasmar Até ontem aqui no 6 Horas Notícias, a gente comentou também sobre essa questão do modelo zona franca A gente acaba ficando muito apegado ao modelo e esquece também de investir em outras áreas E aí se de repente a gente perde nessa grande oportunidade, a gente sempre é criticado aí entre os outros estados Que acaba tendo um certo ciúme também E aí se a gente perde zona franca, como é que fica a nossa situação? Nesse momento a gente vai ficar numa situação muito precária O ministro Paulo Guedes recuou, recuou bonito, é o que a gente está percebendo, né Ele precisou recuar O presidente Bolsonaro, desde sempre, durante a campanha, sempre garantiu o modelo zona franca Sempre disse que ia se manter muito firme, posicionado a favor do modelo zona franca Nas vezes que ele veio ao estado do Amazonas, a região norte, ele mencionou isso muito claramente E esse infeliz comentário do ministro Paulo Guedes durante uma entrevista nacional Ele disse que ele não pode deixar o Brasil bagunçado por causa da zona franca de Manaus Ele usou outras palavras muito mais fortes naquele momento Fez com que toda a bancada amazonense, tanto no Senado quanto na Câmara Federal Se insurgisse contra ele, ele sentiu a pressão da região norte, sentiu a pressão do povo amazonense Apesar de nós estarmos em muito menor número na Câmara do que em referência às outras regiões do Brasil Mas a gente precisa entender que o modelo zona franca está sendo atacado desde o ano passado Com a discussão dos concentrados, com a discussão da alíquota dos concentrados E esse ano nós já tivemos mais uma referência ao suposto cancelamento de benefício do IPI De acordo com a fala do ministro Paulo Guedes Aí eu pergunto para você, Juliano Couto Ele recuou de verdade lá dentro do gabinete dele ou ele está recuando em frente à bancada Em frente à Câmara Federal, em frente aos nossos senadores? É, fica esse questionamento, né? A gente até vê nas imagens aí que chegaram de Brasília Que ele ficou acuado ali, né? A bancada amazonense toda em volta dele, ele tinha que realmente dar algo de positivo naquele momento Agora ele resumiu da seguinte forma Entre as partes está tudo em paz Essas foram as palavras dele Então vamos esperar que realmente isso aconteça Porque nos próximos dias o próprio presidente Jair Bolsonaro Diz que vai se posicionar sobre o assunto zona franca, sobre o polo industrial de Manaus Vamos esperar que sejam pronunciamentos aí positivos aqui para a nossa região Mas a gente tem que acordar Mantenham nesse posicionamento, a gente precisa acordar Assim como na Câmara, na Assembleia Legislativa, os parlamentares apresentaram uma moção de repúdio A declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil não pode pagar pela zona franca de Manaus As assinaturas serão encaminhadas à Brasília por meio da bancada do Amazonas A proposta da moção de repúdio foi da deputada Alessandra Campelo, do MDB A declaração do ministro Paulo Guedes, ela se soma a várias declarações de pessoas da equipe do presidente da república Que tem se pronunciado contra o nosso polo industrial Isso demonstra uma total falta de conhecimento e preconceito Preconceito porque acham que o Amazonas ou que a Amazônia não faz parte do Brasil E desconhecimento porque eles não sabem o quanto rende Não só em preservação da floresta e questões ambientais, mas mesmo economicamente Segundo os deputados, as declarações foram preconceituosas E demonstram falta de conhecimento sobre a realidade do polo industrial de Manaus Acho que o Paulo Guedes foi infeliz com aquela declaração Deixou todos nós surpresos Não só os parlamentares, mas também a indústria que está aqui instalada gerando emprego Os deputados também comentaram sobre um vídeo que circula nas redes sociais Onde o próprio presidente Jair Bolsonaro anda em uma motocicleta O veículo teria sido fabricado no polo de duas rodas do distrito industrial de Manaus Quando eu vi esse vídeo eu reconheci a moto e a moto que o Bolsonaro estava usando É uma moto produzida aqui no nosso polo Então é importante essa coincidência Para que ele saiba que ao andar naquela moto foram empregos de amazonenses Que construíram aquela moto para ele poder participar daquele momento político De descontração com a população ali no Guarujá nesse último final de semana Para se redimir, o ministro Paulo Guedes agendou uma reunião com a bancada do Amazonas Para esta quarta-feira em seu próprio gabinete em Brasília 6 horas e 25 minutos, a gente vê aí o próprio presidente Jair Bolsonaro Andando na motoquinha ali feita aqui na Zona Franca de Manaus Então a gente sabe que a gente precisa de outros modelos, de incentivos fiscais De outras oportunidades, mas a gente é claro que tem que lutar pelo que é nosso também E o próprio presidente andando num veículo produzido aqui Tem que se fazer referência a isso E o Brasil inteiro precisa entender que a nossa floresta amazônica Não pode virar a Mata Atlântica A Mata Atlântica foi destruída porque não teve nenhum plano De organização e de manutenção da vegetação A gente não pode fazer a mesma coisa com a floresta amazônica É isso aí Vamos embora ali rapidinho? Vamos passar o bloco? Vamos embora A gente vai agora com imagens ao vivo lá da rotatória da Ponta Negra E logo na sequência a gente já vai voltar com as notícias do interior do estado Não sai daí não Daqui a pouco a gente volta A gente vai voltar com as notícias do interior do estado